E olha lá, porra, tá com o maior carão de sonho, né, mano? Como é que tá? Tá aí, show de bola? Hoje, o treino vai ser aqui, o treino vai ser aqui, e vamos treinar E esse aqui, o treino vai ser aí, ó, pra gente brincar agora Ih, eu coloquei até o set do Cristiano Ronaldo, ó, ao contrário Vou cortar aqui Ah, o rebaixamento? Quarta-feira, o cara já vai fazer o rebaixamento E... Vou colocar a porta preta assim Você tem que ter acesso por ali, né? Legal E aí? Vamos de volta? Vamos de... Camitinho? E desse Mac aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A última filma, a última filma É a última filma Dá a pena que perca esse cara não Vou colocar aqui É isso aí, galera Hoje, nós estamos mudando um pouquinho Tão fazendo Hoje, eu trouxe o Diego Pra dar aquela moral Pra fazer o treino de perna Hoje, aqui no CT E vamos que vamos Tão indo pra segunda repetição De agachamento E tamo conjugando aqui com Um agachamento no cross aqui É isso aí Eu não entro a vizinha E um pouco de posterior também Até o posterior Terno dos postos Isso, dá papel Tchau E aí Vem cá para aqui. 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 É isso aí. Galera. Para vocês que gostaram do vídeo, dê um joinha. Compartilha para gerar o vídeo. Está vindo muita coisa boa para vocês. Muita coisa boa E com o Viterbo aqui Com o Viterbo aqui Que o Viterbo está aí Um projetinho muito top pra vocês É isso aí, vamos que vamos Fechando aí Mais ouro a treinei na vez Fui